A sensação é que as entregas de valor do time estão demorando muito para serem liberadas e você não sabe ao certo qual o problema? Se há alguma falha no fluxo e está demorando muito para desenvolver ou testar? Ou o gargalo está na análise? As histórias de usuários estão muito grandes ou estão muito pequenas ou elas estão sendo subestimadas? O ponto é que o objetivo das empresas é colocar o produto quanto antes no mercado para que seja possível experimentar e testar com seus usuários. Dessa forma, reduzir o tempo de concepção, desenvolvimento e liberação do produto tornou-se questão de sobrevivência. As empresas realmente precisam ter time to market. E nesse vídeo eu vou te contar 4 formas, 4 ideias possíveis de serem feitas para que você possa reduzir esse tempo na entrega. Olá pessoal, eu sou a Zé e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Zé Te Conta. Toda quarta-feira ao meio-dia eu conto algo novo para você sobre meu dia-a-dia como mulher agilista. Então, vem comigo! Para atender as demandas de negócio com maior agilidade, é necessário que as empresas contem com sistemas mais flexíveis e organizados de gestão. E nos métodos ágeis? O tempo decorrido, desde quando o time se compromete com uma ideia até o produto ou funcionalidade estar disponível no mercado para seus clientes, é chamado de lead time. E para quem conhece o método Kanban, Upstream Kanban é a gestão do fluxo estruturado de trabalho para avaliar, preparar e refinar ideias, oportunidades e opções antes de chegar para o desenvolvimento. Aquele fluxo Kanban que temos na parede, com as etapas de desenvolvimento, teste, homologação e deploy, essas etapas estão relacionadas ao desenvolvimento da solução e chamamos de Downstream Kanban, o nosso delivery. Não vamos entrar a fundo nesse vídeo como nós estruturamos esse fluxo de Upstream e Downstream. Vamos focar aqui de como nós reduzimos esse lead time. Então, bora para a primeira ideia! Limitar a quantidade de trabalho em andamento, o famoso WIP, Work in Progress. No método Kanban, nós aprendemos que quanto mais trabalho em paralelo nós temos, menos eficiente nós seremos. Nós não somos multitarefas. Cada item individualmente demorará mais tempo para ser entregue. Há até uma lei, a lei do Sr. Little, para os íntimos, que diz que se você quiser reduzir o seu lead time, você precisa limitar o seu WIP, o seu trabalho em andamento. O lema é, pare de começar e comece a terminar. E sabe por que isso é interessante? Porque isso vai ajudar a dar movimentação dos membros do time para outra etapa do fluxo. Aqui, a gente vai começar a vivenciar os times multidisciplinares, que tanto se fala na agilidade. E vai dar transparência para algum gargalo que estiver acontecendo em alguma etapa do processo. Segue um exemplo de fluxo, com limitação de WIP. Nesse exemplo, o WIP está representado por etapa de fluxo. Podemos ter até 4 itens na etapa de desenvolvimento, 3 itens na etapa de teste, até 3 itens na etapa de homologação e assim por diante. Se você tiver, por exemplo, 5 pessoas dentro do time com skill de desenvolvedor e o seu WIP for 4 naquela etapa do fluxo, isso vai estimular esse quinto desenvolvedor a ajudar outros desenvolvedores nas atividades para que a gente realmente comece a acabar. Ou em alguma outra etapa do fluxo. É aí que a gente fala, que a gente auxilia, a gente promove a movimentação dos times. Já a segunda ideia é a gente fatiar melhor as entregas de valor. O objetivo primário de um PO é olhar para os problemas e entender qual produto solucionará esses problemas. E fatiar a entrega de valor em partes que agreguem valor para o seu cliente. O fatiamento é um grande desafio, pois histórias muito grandes demoram muito tempo para serem desenvolvidas a uma grande incerteza, maior complexidade e com isso aumenta o lead time. Então aqui é importante que se desenvolva outras técnicas de construção de backlog, como a Lean Inception, como o Product Backlog Building. Então o agilista realmente precisa apoiar o PO para que seja fatiado o backlog em pedaços menores. Quanto mais próximo a gente tiver as histórias de um mesmo tamanho, a mesma complexidade, mais o time vai conseguir ganhar musculatura, mais confiança para entregar as entregas de valor. A terceira ideia é adiantar o ponto de entrega para o cliente. É comum que nas etapas finais do processo, para que a gente possa liberar o produto para o nosso cliente, exista uma quantidade enorme de autorizações, de verificações e muito trabalho manual. A ideia aqui é então a gente eliminar essa parte burocrática. Quando falamos em software, estamos falando aqui de eliminar aqueles velhos scripts de implantação e colocar práticas DevOps, ferramentas que automatizem a entrega contínua. Em um vídeo passado, eu falo para você mais o que é o DevOps. Eu vou deixar aqui o link na descrição para que você possa conferir. Aqui também vou deixar para você duas perguntinhas que podem ser feitas, principalmente na retrospectiva que a gente olha para trás e vê o que nós podemos melhorar continuamente para estimular o time com essas práticas DevOps. Tudo o que fazemos realmente precisa do mesmo nível de autorização? Estamos fazendo um trabalho muito manual, seguindo o roteiro que poderia ser automatizado? Comecem a refletir se é possível então adiantar o ponto de entrega para o nosso cliente, ok? E a quarta ideia é remover etapas intermediárias do processo. Porque é óbvio, né? Quanto mais etapas intermediárias nós temos no nosso processo, maior será o lead time, o tempo de entrega do nosso produto ou funcionalidade ao nosso cliente, certo? E normalmente isso ocorre quando nós precisamos de especialistas diferentes no nosso fluxo de valor, ou quando há etapas de autorizações intermediárias. E se essas etapas dependerem de algum profissional externo ao time, pior ainda, o lead time vai aumentar mais ainda. Algumas formas para você refletir com o time e até com a organização para que seja possível reduzir essas etapas intermediárias ao longo do processo. Primeira, internalizar especialidades fundamentais ao time para que a gente possa torná-lo multidisciplinar. 2. Promover o aprendizado, a fim de que cada membro do time consiga se movimentar ao longo do fluxo de valor e realize o trabalho necessário em cada etapa do processo. E a terceira, muito óbvia, remover as etapas que não agregam valor ao produto. Tirar aqui as burocracias. Um exemplo que tive em um time que participei, foi que ele estava tão maduro com relação a teste, os desenvolvedores faziam bons testes de desenvolvedor, bons testes unitários, bons testes de integração, que quando chegava na coluna de qualidade, seria o QA que faria os testes, a gente já conseguiu encurtar a etapa do processo de homologação. Nós juntamos a etapa de qualidade com a homologação. O Pio estava super embarcado com o time, então ele participava e ele era muito parceiro. Aqui nós conseguimos então reduzir o nosso lead time, porque nós juntamos essas duas etapas, a etapa de qualidade de teste, junto com a homologação. Bom, pessoal, essas foram as quatro ideias que a gente pode começar a introduzir nos nossos times para reduzir o lead time. Mas, como eu sempre falo, analise o contexto, comece pequeno, com poucas ideias, não queira abraçar o mundo e implantar todas elas de uma vez, mas pense grande. Até mais, pessoal!